Na noite desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou em votação única o projeto de lei para privatizar Sabesp. Votaram pela desestatização da Companhia de Saneamento Básico 62 deputados e apenas um contra. Agora o texto segue para a sanção do governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Os integrantes da oposição não participaram da votação depois que militantes da própria esquerda iniciaram uma confusão no plenário. Por volta das seis e meia da tarde, o grupo que estava na galeria da Lespe começou a ofender os parlamentares da base do governador, Tarcísio de Freitas. Em seguida, eles tentaram quebrar o vidro que separa os deputados e o público. Na sequência, os militantes entraram em confronto com a polícia, acionada pelo presidente da casa, André do Prado, para tentar conter o tumulto. Cinco pessoas foram presas. Na ação, agentes de segurança também ficaram feridos. Rodrigo Constantino, quero te ouvir. Ainda ontem, nós acompanhamos parte dessa votação que ocorreu na Lespe, que foi suspensa em razão da oposição. Desde segunda-feira, esse assunto está sendo discutido na Lespe. A oposição tentando protelar essa votação. Essa que é uma bandeira, foi uma bandeira do governador Tarcísio de Freitas em relação à privatização da Sabesp. Felizmente, então, foi aprovada ontem com 62 deputados a favor, apenas um contra. Infelizmente, acabou em confusão essa votação na noite de ontem, aqui na Assembleia Paulista. Os manifestantes, a velha imprensa voltou a falar em manifestantes e não terroristas. Vamos lá. O governador Tarcísio não poderia ter sido mais explícito durante a campanha de que pretendia seguir adiante com as privatizações. Ou seja, não houve um esterionato eleitoral, ao contrário do que acontece normalmente com a turma do PT. A discussão estava se dando no âmbito correto, no foro adequado, que é a representatividade democrática do povo na Lespe. A oposição tem todo o direito de espernear e de apresentar argumentos contrários à privatização. E depois teremos uma votação para decidir. Essa turma que invadiu não queria nada disso. Ou seja, estavam pretendendo, com agressão e intimidação, obstruir a democracia. Se eu não me engano, a turma da velha imprensa e o STF têm um nome para esse tipo de atitude e conduta. Se eu não me engano, isso pode dar cadeia. Pode dar 17 anos de prisão no Brasil. São atos antidemocráticos, terroristas, golpistas. Mas, claro, quando vem da turma da esquerda, existe um salvo conduto, uma boa vontade. Eu tenho até medo do Alexandre de Moraes dar uma medalha de honra para esses criminosos, esses invasores. A polícia agiu de forma correta e heróica, impediu algo muito pior ali que podia ter acontecido, colocando em risco, inclusive, a integridade física, a vida de representantes do povo. E nós vimos também várias imagens que foram agredidos por esses delinquentes, por esses vândalos. E muitos deles simularam agressão do lado da polícia. Inclusive, usando aquilo que meu filho usa na época do Halloween. Eu comprei para ele esse Halloween, maquiagem, para ele virar um vampiro. Ele usa exatamente aquele sangue falso que os policiais encontraram com os vagabundos. Então, de novo, é a esquerda acusando os outros daquilo que ela mesma sempre faz.